salve salve amigos do futebol arte estamos aqui mais um jogo do brasileiro dessa vez estamos enfrentando o são paulo estamos sem mal conquistar lesionado quem não deixou o like ainda deixa o like quem não ativou o sininho ativa e também quem não é inscrito tá chegando agora se inscreve pode se inscrever fica à vontade tem muito conteúdo bacana para você acompanhar aqui em vamos lá vamos lá o golaço quase bicho é quase o gol é isso bom dia olha o mito bom dia é isso a abner e aí está só dá vasco aí está o escanteio para nós filipe coutinho na bola simeone e vamos abner no cantinho bom dia a pressão total do vasco galáctico para cima do são paulo são paulo sofrendo muito aí contra o vasco olha o couto olha a cabeçada quase o gol ele vai tocar lá em cima que eu tô ligado e eu tô esperto nesse lá só que não ele não jogou ali não e olha isso simeone o zagueirão tava ligado o fuc sozinho são paulo é todo defesa vasca é todo ataque e os caras de são paulo estão perdidos isso é bom para nós olha o simeone que toque cabeçada horrível foi essa giovani simeone que presepada foi essa giovani simeone vamos fucs e bora graça e nem era nesse cara e mais deu certo vamos lá raul e é bom dia esqueceu a bola ficou empurrando o cara esqueceu de tocar a bola e aqui é graça que é graça o futebol na via vamos raul e toca no culto bora culto a galera quer ver show do culto a culto e bora graça bora graça e aí e aí e aí seu juiz faltinha para nós e aí e aí eles você dá né o juiz é um mala sem alça vamos virar o jogo o que virada de jogo coutinho nossa mas eu fui ruim agora eu fiz uma jogada linda mas eu vacilei na hora de finalizar bicho e bora fucs e bora abner vai tocar ali abner é seu abner ixi fiz um monte de falta mesmo lá ainda bem que deu vantagem e já recuperei esse tal de de la vega corre que é uma beleza meus amigos que jogadorzão top da muleste a bola foi chegando de pé em pé pela esquerda com a mitagem de delamito aí giovane simeone comemorando aí está o show meus amigos aí está o show do vascão galáctico gol de simeone o time sabe o que faz com a bola aí está o gol 1 a 0 gol de giovane simeone aos 40 minutos a mitagem do mito simeone vamos que cabe mais hein galera aí emita o coutinho calma simeone quase perdi a bola esperando simeone se posicionar o e lateral o coutinho exagerou era mais fraco um pouco 45 mais um minuto é só o tempo de fazer um golzinho ou tomar né 7 na bola gente não inventa isso acabou 47 arregue o braço acabou o primeiro tempo vamos para o segundo tempo 7 chutes para nós 0 para o São Paulo esse vasco galáctico está muito top está muito épico está muito bom nossa como que erra um toque desse bicho 46 minutos acaba de começar o segundo tempo e vamos dar show 1 a 0 é muito pouco 1 a 0 esse resultado não combina com o nosso vasco galáctico o Smeone está perdido no lance cara acabou fazendo eu tocar sem querer os caras se embananaram todos ali vai para o ataque todo mundo isso vai para o ataque eu vou invadir por aqui que invadir o que eu vou adibrar quem dibra pelo dibre pelo dibre será dibrado não deu certo a caneta ali que eu tentei aplicar no cara nossa olha o chute do cara vai tocar ali no meio aí é graça graça não perde perdeu agora só que eu falei raramente graça perde o cara é muito bom no combate aéreo por baixo também olha a graça do menino Coutinho do adulto Coutinho olha a Smeone chegando cara bora Fux você é bom isso grande Bruno Fux isso vamos Delamito passe lindo maravilhoso e o chute horrível de Coutinho dei mole puxei muito ali que passe lindo esse passe do Smeone para o Coutinho vai tocar ali embaixo ia sendo um golaço mas eu exagerei puxei demais fui tirar do goleiro tirei do gol brinca aí é Smeone aí é Dela Veiga passou direto passei direto passou direto o Delamito meus amigos sai dessa cara dá a bola para quem entende ah pensei que o juiz ia dar falta porque tem hora que o juiz inverta agora esse passo foi horrível dessa vez foi muito ruim ele ia tocar no goleiro quase entregou tá bom Coutinho joga muito por aqui mas vamos botar Soteudo também Soteudo merece mais tempo de jogo tá jogando muita bola o Soteudo Rafinha é bom mas mas o Rafinha tá menos bom do que o Coutinho e o Soteudo isso olha o Dela Oxi ué Dela Vega tá esquecendo a bola Dela Vega ah não Dela Vega por que você foi dar essa bugada aí deu lag no Dela Vega deu tilt no Dela Vega esqueceu a bola oxi que lançamento foi esse Daniel Daniel Alves fazendo besteira se o Chave ver isso manda ele pro banco troca ali ixi foi nada juiz quer dizer foi falta queria levantar mas tá bom Oxi nada ver cara falta foi pra ele juiz inventou isso aí pode chamar o Valac pode chamar o Valac que algo errado não está certo vamos geral pra tá aqui geral vai pra tá ah não Soteudo faltou força pra um mito Soteudo 1x0 só no SPFC cara olha aí São Paulo brincando com a sorte olha aí os caras do São Paulo gostam de brincar com a sorte os caras brincam com a sorte aí cara Oxi valeu Tietê manda no Simeone era no Simeone mas tá bom Bora Abner isso Abner o De La Vega tá sem marcação que legal muito bom isso ah o Couto não passou cara fiquei esperando ele passar acabei de desperdiçar na jogada vamos Abner bora Fuchs vamos tomar um empate no finalzinho não é possível ai é Rossi não cara olha aqui São Paulo entrando no jogo cara demorou mas São Paulo entrou no jogo erreguei o braço 1x0 sofrido suado gol de Simeon Simeone um mito a fera fazendo seu gol 10 chutes pra nós um pro São Paulo massacre no SPFC próximo jogo é contra o Flamengo vai ser um jogão jogo de volta aí das quartas de finais contra o Flamengo vai ser um jogo muito top galera vai ser um jogaço um jogo muito top contra o Flamengo aí está o neném feito de mestre com banho não sei o que eu fico por aqui muito obrigado fui e até a próxima tamo junto